Galera, quero ensinar vocês a pegarem um novo promo code barra item secreto completamente de graça no Roblox. E dessa vez a gente vai entrar no mapa da Nars Color Quest e galera, sim, a gente vai pegar um código completamente de graça e resgatar um item na nossa conta, beleza? Então eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, tá bom? Lembrando que o link do mapa vai estar na descrição do vídeo pra vocês, mas chega de enolação. Então, galera, aqui dentro da Nars Color Quest a gente consegue pegar vários itens de graça, mas dessa vez a gente vai obter um promo code, né? Um código que vai dar um item completamente de graça e pra pegar esse código, galera, a gente vai ter que clicar no presentinho que tá aparecendo na nossa tela, a gente vai clicar aqui em promo codes, vai vir aqui ó, Nars Color Quest e a gente vai digitar esse aqui ó, Nars 2022 e vai clicar aqui. E pronto, galera, eu já resgatei o código na minha conta e a gente acabou de pegar um item completamente de graça na nossa conta do Roblox. Mas que item é esse, GD? Bom, eu vou mostrar que item é esse lá na minha conta, tá bom? Então, bora lá! Galera, um novo item que a gente acabou de pegar completamente de graça é esse Nars Light, beleza? É simplesmente um fone de ouvido. Eu vou tirar meu boné aqui, ó, vou tirar meu chapéu pra vocês verem como é que ele fica no meu personagem, ó. Pera aí, vamos ver, ó. Deixa carregar pra gente ver como é que vai ficar no nosso personagem, se vai ficar legal, se vai ficar feio. Ó, basicamente é esse fone de ouvido que a gente acabou de pegar completamente de graça no mapa da Nars Color Quest. E lembrando, galera, vale muito a pena a gente pegar esses itens porque lá no futuro eles podem se tornar itens limited e a gente pode até lucrar Robux de graça na nossa conta, galera, ó. A gente acabou de pegar esse fone de ouvido completamente de graça no mapa da Nars Color Quest. E como eu falei com vocês, galera, a gente tem que usar o código aqui, ó, o código é o Nars2022 e pronto, galera, a gente acabou de pegar um novo item completamente de graça na nossa conta. Eu espero que você aproveite e pegue esse item de graça e lembrando, lá no futuro a gente pode vender esse item e até lucrar alguns Robux completamente de graça na nossa conta. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero vocês aqui nos próximos vídeos e lembrando que é concorrer a um sorteio de 10 mil Robux aqui no canal do GD, basta você se inscrever agora, deixar o like, ativar o sininho e comentar o seu nick aí nos comentários. Mas é isso, galera, chega de relação, um beijo, um cheiro e um amasso do GD, espero vocês aqui nos próximos vídeos, galera, fui! Tchau, tchau!